A viagem foi longa, cerca de 9 mil quilômetros de voo até a França. Duas lontras, nativas do Alasca, vão morar agora em um parque de Brest. A nova casa dos ex-moradores da costa do Pacífico tem o sugestivo nome de Centro de Vida Marinha Oceanópolis. É excepcional porque estes animais são muito especiais em seu comportamento, já que precisam sempre estar na água. Há outras lontras do Pacífico em aquários nos Estados Unidos. Tem duas também em Copenhague, na Dinamarca, uma em Lisboa, em Portugal e outra no Japão. Dá para ver que são animais raros de se encontrar em cativeiro. A lontra é uma espécie ameaçada de extinção por causa do alto preço da sua pele. Os dois animais que estão na França são do sexo masculino e se chamam machac e tanjic. Por enquanto, as lontras vão ficar em um tanque de quarentena até serem transferidas em definitivo para a nova casa em Brest.